Tô quase no final do jogo já também. O jogo tem o que? 23 capítulos, né? Tô no 19. Amanhã eu vou começar o Devil May Cry 2, então. Vamos começar. Não, 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 não. Cara, hard é pra quem é masoquista, é quem gosta de sofrer, gosta de ficar passando raiva. Cara, eu não... Cara, não, não, não. Pra mim não. Eu já passei muita raiva zerando o Resident Evil no hard, né? Porque eu achava que valia a pena zerar isso no hard. Hoje em dia eu sei. Zerar jogo no hard é apenas provar. Eu sou masoquista. Cara, zerar jogo no hard hoje em dia é apenas... É a mesma coisa que dizer eu gosto de sofrer. Só isso. Ah, o Evandro é diferenciado. O Evandro nem conta. Olha o Evandro lá falando que gosta de masoquista. Não, o Elixir está escondendo enquanto mexe a outra pintura. Peraí, eu tinha a opção de ir pra cá e depois ir pra lá? Ou sempre era obrigatório a vir pra cá, será? Opa! Inocável. O espelho está respondendo ao Elixir e o seu reflexo está ficando mais estranho. Ah, o jogo falou que era um bagulho do espelho, né? Então, bora pro espelho. É, tá meio distorcido isso daqui. Funciona o bagulho aqui, será? Aqui é a estátua observadora do tempo. É só uma ilusão. Os orbes não funcionam. Bom, vamos pensar pelo lado bom. Pelo menos aqui a gente não vai enfrentar o Ângelo, né? Pedra do filósofo. Caralho, esse filósofo curte umas paradas diferenciadas, viu? É achar para destrancar o portão do submundo. Pronto, então agora eu tenho as duas chaves. Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Parece aquele... Os demonios de base do... Do Deus do Maquai 4. E aí ele tá ficando maior. Mano, esse bicho tá parecendo aqueles rolos do... Que porra é essa? Que porra é isso, cara? Ah, morre diabo. Ai, caralho. Eita, caralho. E os caras explodem... Explodindo ainda. Tá, beleza. Bedei meus olhos vermelhos. Mais dois pequenininhos ali ainda. Cara, eu olho com um segundo pulado. Quando eu vejo eu tô beijando uma parede aqui. Ah, onde é que fica essa porta que liberou? E parabéns pra mim, viu? Peraí. É, ó. Uma orbzinha azul ali, ó. Mas como é que eu vou pegar essa orbzinha? Ah, não sei lá como é que eu pego isso. Mano, eu não fiz isso, velho. Sério? Ah. Ai, como eu tenho dificuldade de pular em jogo hack slash. Tem todo jogo, mas hack slash parece quando eu multiplico em mil vezes. E temos por lá de cá. Peraí, como é que eu pego aquilo ali, hein? Tá, e agora eu volto pro espelho? Ah, no mundo do espelho não tem mapa. A porta sumiu devido aos poderes malignos. Assustador. É interessante. E aí, dá pra me abrir aqui? Não. O jeito é voltar pro buraco de Ivárdra aqui. Só vai. Peraí, e agora? Ah, agora eu tenho que voltar lá pro... Passar a linha lá do... Dos bichos que... Literalmente já me fez sofrer por uma vida inteira. Não. Ué, o certo era eu subir por ali, não era? O segundo lugar. Oh, God. O segundo lugar. O segundo lugar. pagar a linha lá do... Arranca, pagar a linha do... Cara, pensando bem, foi até bom cair, porque aí pelo menos encheu o meu HP. Oxi, noite bot. Boa noite, meu man, seja muito bem-vindo. Ah, de novo vou ter que brigar contra esse bicho aqui, que está começando a ativar. Vai ser igual as últimas veias, né? O bicho vai querer me mandar lá para o buraco do Evandro de novo. Ué, agora eu escorreguei de vez mesmo. A escuridão do mal está girando com a boca aberta. Este deve ser o portal para o submundo, emocionante. Devo usar Filastro Stone? Não. Deixa eu dar uma pesquisa ali, tem que ir para frente. Nada, só isso mesmo. Uso o chat do pai, é ruim. É, cara, como eu disse, né? Ah, tu é o nightbot lá, mano? Porra, seja muito bem-vindo, meu mano. Seja muito bem-vindo aqui na Twitch. Aqui na Twitch tem uns comandos aqui, tem bastante comandos aqui, cara. Dá até para fazer uma zoeirinha. Aqui, ó. E comandos. De estar no celular eu acho horrível. Pô, obrigado por seguir, meu mano. Inclusive, tem uns áudios aí que... Pulei no buraco. Inclusive, tem bastante áudio zoeira aí. Aí lá, foi, vamos ficar rapadura com o loló. Rapadura com o loló. Rapadura com o lolóó. 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 Rapadura com o loló.